Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Aço da Mente. Se você chega aqui no canal pela primeira vez ou se você está comigo também há mais tempo, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com um conteúdo que foi sugerido para mim lá no meu Instagram, que se você não me segue, gente, o link sempre vai estar aqui embaixo pra você clicar e ir direto pra lá porque tem conteúdos diferentes que não estão aqui no canal e é também um lugar onde eu consigo conversar com você de uma forma um pouco mais direta. E lá o Gustavo, que é um participante assíduo aqui do canal, sempre interage, sempre participa, me manda mensagens e ele me mandou uma sugestão que eu vou ler pra você aqui agora o que ele me mandou. Gustavo diz. Ana, por que você não faz um react de um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos chamado Psi Stalker? Vou te mandar aqui e acho que é um vídeo react que seria muito engraçado barra legal. Então, Gustavo, vamos lá pra esse vídeo, vamos ver o que é esse vídeo do Porta dos Fundos que sempre são conteúdos engraçados, pelo menos eu normalmente acho bastante engraçado. Vou tentar deixar pra vocês também o vídeo aqui embaixo, aqui embaixo, em algum lugar que talvez possa ser relevante e interessante pra gente assistir juntos também a esse conteúdo. Eu vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês irem lá e clicar e ver na íntegra esse conteúdo lá direto do canal dele. Então vamos lá. Mas, Nicole, como é que você tá hoje? Me conta de você. Aquele trabalho rolou, né? Foi! Foi, rolou. Como é que você sabe? Você gostou, né? Nós temos amigos em comum, a equação alimentar em milagre e eu vi. Parabéns! Muito legal! Obrigada. Eu queria trazer uma coisa pra nossa sessão hoje. Eu acho que eu me engordei, sabe? Aí eu fui me sentindo meio mal, eu fui pra praia de avesse, eu fiquei super, eu sinto um pouco à vontade do que eu fiz. Que nada! Tudo bem. O que? Imagina, você tá super bem de biquíni. Ah, você viu? Vim no Instagram, hein? Eu não postei. É, a sua amiga postou. Aí eu fui lá nas fotos que te marcaram. Caramba, é que você tem me tido marcado. Mas me conta, como é que você tá com o Ricardo? Eu fico meio intimidada com ele, sabe? Ele é muito inteligente. Muito! Ele é muito inteligente. É? É o doutorado, o William Sobhain. Ah, você conhecia? Não, mas quando você me disse, eu fui procurar. Ah, você stalkeou ele? Não, eu não stalkear, não é? A gente finaliza uma sessão, eu vou lá procurar, saber. É super normal. Toda psicanalista faz isso. A parte? Não, a parte acadêmica, claro. É porque no Instagram dele eu não consegui entrar, é fechado. Ah, não, ele é muito estranho. Eu acho irritante. A pessoa teria esse selva aqui, então até. Que lá tá descontando as perguntas, alguma coisa? Eu acho que é pro lugar mesmo mais próximo, só isso. Eu acho que é coisa mais psicopata mesmo. Mas me conta. Parece que você está interessado em outra pessoa. Tem que ficar louvando, eu tô gostando mais. O Pedro é diferente. É Pedro, é Pedro de quê? Pedro, eu não sei se sabe de quê que é o Pedro. Porque são muitos Pedros, aí posso confundir. É Pontes. Tá, é isso. Aí ele me chamou pra sair. Gosta de um magrelo, hein? Ai, eu queria falar com você uma coisa meio chata. É sobre o preço da sessão. Porque eu tô, assim, esperando que é dinheiro no trabalho, porque isso foi duro e o dia nunca cai. Ai, eu queria saber se a gente pode conversar. Ué, mas no final de semana você não tava no resort? É a TVT. Ué, a TVT não vê a hashtag. Ai, gente. Ai, é muito bom mesmo. Ai, é muito bom. Só pra avisar que tem um bando de cigarras aqui fazendo festa do lado de fora. Então, se tiver um barulho aparecendo pra vocês aí, incomodando, é sobre isso, mas tá tudo bem. E, gente, algumas pessoas me perguntam se psicólogo pode utilizar redes sociais de pessoas, de pacientes, clientes, ou de colegas, amigos, pra investigar os seus pacientes. E, gente, definitivamente isso não é uma técnica, como já me perguntaram. Isso não é uma orientação acadêmica. Não existe isso. Investigar stories, fotos, ficar vendo... Como chama aquilo? Tipo os stories do WhatsApp. Investigar canal no YouTube, sabe? Não existe essa investigação. Não é necessário que tenha. E, se tiver, é por conta e risco do profissional. É ele ou ela que tá ali por sua curiosidade como pessoa. Não é por uma curiosidade técnica. Não vai ajudar em nada na questão do trabalho. Então, desencana disso. Se o seu psicólogo, a sua psicóloga, está vendo fotos de você, se você vê que tá acompanhando seus stories, se você sabe que isso acontece, não é uma questão da psicologia. Até pelo que eu sei, pelo que eu estudo, e pelo que eu pratico também na minha clínica, não é muito agradável. Não é legal você ficar investigando isso, porque o setting terapêutico, ele acontece na terapia, acontece com o paciente, com o cliente, e acontece em sessão. Agora, pode acontecer, pode acontecer, de você ter um amigo em comum com o seu psicólogo, a sua psicóloga, tem esse entrelace, e, eventualmente, você esbarra com conteúdos da pessoa numa rede social, porque o psicólogo também não precisa se isolar, não precisa entrar num buraco social pra fugir de Instagram, pra fugir de Facebook, pra fugir de qualquer lugar que você possa estar. Não é obrigatório, não existe nada que diz que você não pode, como psicólogo, como psicóloga, ter uma rede social, ter a sua privacidade, compartilhar as suas coisas, seguir pessoas, consumir conteúdos de outras pessoas, dar like, compartilhar, não há nada que impeça. Ao mesmo ponto também de que a gente não tem nenhuma obrigação de deixar de seguir amigos por conta dos nossos pacientes. Agora, a grande questão é a procura. Se você procura, como psicólogo, como psicóloga, as redes sociais, os seus pacientes, é uma questão de curiosidade da sua parte. Saiba que isso não tem nenhum respaldo metodológico que diz que é melhor pra você ou que é melhor principalmente para o seu paciente, cliente, que você saiba da vida pessoal dele. Mas, de fato, esse vídeo é muito engraçado. Gustavo, obrigada pela sugestão aqui. Engraçado e contemporâneo. Vocês viram que foi uma ligação de vídeo, o que também fala muito sobre a nossa realidade, fala de redes sociais, o que também tem a ver com a contemporaneidade das redes sociais, da tecnologia, coisas que antigamente lá os escritores do século XIX sobre a psicologia não tinha nada falando sobre a filosofia das redes sociais, da tecnologia, de como que a gente pode entrar em contato com outras pessoas, com a informação da vida de outras pessoas. Então, essa é uma coisa muito contemporânea e que nós precisamos de levar isso para a nossa terapia como psicólogo, ter muito cuidado com a influência disso no nosso trabalho e principalmente entender o que é profissional e o que é pessoal. Ter bom senso e não deixar que essas duas coisas se misturem e acabar prejudicando a experiência do paciente e a sua carreira profissional também. Eu fico por aqui com esse conteúdo que eu espero que tenha sido curioso e interessante para você. Se tiver mais sugestões, deixa aqui embaixo também para novos vídeos aqui no As da Mente e um beijo, muito obrigada e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!